E aí Saudações nipônicas Aqui é o Jundo Direto do Japão Hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay do Nintendo 3DS É o game que chama GON É um jogo muito divertido em plataforma Do dinossauro muito atrapalhado aqui Muito bacana mesmo, um jogo bem divertido Vamos lá, vamos começar aqui o game pra vocês Esse aqui é o protagonista, ele é o GON Aqui temos algumas opções Vamos ver Aqui tem uns bichinhos Olha ali, maçãzinha Essas maçãzinhas aqui são muito importantes porque Se a gente não come os alimentos assim que tá aqui na fase Ele vai morrendo meus amigos Aqui a barra superior aqui do lado esquerdo em cima Ela vai ficando rosa Se a gente não, a gente pega uma maçãzinha Já tem que apertar o X Para ele recuperar a energia Olha lá Aí volta a barra de energia dele e ele fica mais rápido Para poder nos trilhar aqui a campanha do jogo Tem que comer bastante maçãzinha aqui Está tudo aqui na fase Cortando o Y Opa Vamos aqui um tatuzinho Vamos usar um tatuzinho Ele me soltou uma maçãzinha Com algum melinho aqui Virou maçãzinha Então tem que sempre estar comendo essas maçãzinhas Que ele vai perdendo Olha, eu estava esquecendo Olha, eu tenho que apertar o X de novo Não é igual os jogos de plataforma Tipo que nem o Mario Que a gente vai jogando A gente vai pegando as moedinhas E vai se portando esse jogo Não, você tem que se preocupar também Em comer as coisas que você vai pegando Senão Nosso protagonista vai para o velhéu Vamos pular aqui Correu, né, seu gambazinho Vamos pular aqui E apertar O X, ó Olha lá Olha lá Pula aqui Não vai soltar não, meu filho Solta Vamos recuperar a energia aqui Tem algumas partes, né Que está brilhando lá atrás Eu aperto o R Olha lá que bacana Aí eu aperto o Y Que legal Come lá, meu filho Você vai perder o negócio Corre, rapaz Isso Quase Rapaz Que coisa eu perdi Olha lá Olha, agora ele ficou bravo Aquilo que eu peguei agora Deu tipo uma super energia para ele Ele vai saindo correndo a milhão, meu Vamos lá, igual Olha Virou tipo Sonic Que sei lá O cara ficou muito rápido Ah, acabou Caramba Muito curtinho o negócio Vamos para baixo Tinha umas maçãzinhas lá em cima E eu estou precisando comer Isso Então, esse jogo aqui É uma demo Que está disponível na Nintendo Shopping Japonesa Já ia me esquecendo Ela apareceu esses dias aqui Estou trazendo com exclusividade Para vocês aqui no meu canal Eu achei muito interessante esse jogo Ele é um jogo de plataforma Tem os gráficos assim Bem bonitinhos Ele é bem divertido Para quem gosta de jogos assim Em plataforma Eu achei bem bacana mesmo O legal é isso aqui Que tem esse recurso Da gente estar usando Tipo uma espécie de binóculo Vamos entrar aqui dentro O que tem aqui? Nada Temos que apertar aqui o X Senão ele vai para o belilhão Ah, lembrei Agora vamos agarrar nessa águia aqui Olha que legal Tem um sensor de movimento Eu preciso Movimentar a águia Meus amigos Olha que legal Se não Deixar o 3DS aqui tortinho Será que já está no lugar certinho? Vamos soltar Isso meu filho Olha lá Me deixou lá em Certinho Lá em cima Tem mais uma águia aqui Que isso? Pode dar para cima Vamos ver Conversando com o bichinhozinho aqui O gambazinho O gambazinho Parece um esquilo Acho que é um esquilinho Conversando e tal O que será que tinha aqui dentro? Nada Vamos lá para a águia de novo Eu tenho que controlar a águiazinha assim Com sensor de movimento Do 3DS Ai meu Deus Minha barrinha está indo para o belilhão Estou sem maçã E agora? Vamos lá Me solta minha filha Vai, 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 vai Cheguei nos gambazinho aqui Será que vai dar tempo? Vamos lá Olha que sorte Corre, corre, corre Ufa Que sorte meu Vamos ver se eu acho uma maçãzinha aqui Vamos lá Isso Isso Ufa Meu Deus Quase Esse jogo aqui é bem legal Mas ele é bem dificilzinho Tem que estar pegando essas maçãzinhas aqui E recuperando o life toda hora Senão a gente esquece Estou acostumado a jogar os jogos do Mario Que não tem esse tipo de problema Eu já estava se esquecendo Olha lá Comer mais umas maçãzinhas Tem um bicho escondido aqui Olha Achei O que que é isso? Olha o Hadouken dele Hehehe Rapaz Isso Se alimenta, Gon Senão você vai morrer, meu filho Então o jogo, meus amigos É muito divertido Tem alguma coisa aqui O que é isso? Tinha nada É isso? É para vir procurar alguma coisa Em algum lugar Desse daqui O que será? O que será? Estou sem maçã, meu filho Vai, Gon Põe, 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 põe Dá para comer fogo melo não? Comi Que sorte de novo Tem umas maçãzinhas ali em cima De novo Será que é o caminho, gente? Uh Não, é que isso é o bom O que será que é? Vamos procurar O que será, rapaz? Vamos ver de novo aqui Achei Vamos lá Oh Dinossauro é forte Ele vai comer maçã Olha o tanto Vamos comer, né? Come, meu filho Come, come Não está comendo muito Tem que encher a barrinha primeiro Oh Agora o bicho ficou forte Fica com ele Legal Então, meus amigos O jogo é muito divertido É um jogo de plataforma Está disponível aqui na Nintendo Shopping Japonesa Espero que saia também no Brasil Para vocês poderem se divertir também Com esse jogo O jogo é da Nanko Bandai Jogo bem divertido mesmo Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui Para mim Apenas uma demo Apenas uma demo Nessa demo aqui A gente pode brincar Nessa fase Toda Se não tem um final Se dá para jogar Trinta Trinta vezes Essa demo Vamos ver se tem uma coisinha aqui Nekas Então só tem Essa fase aqui Para a gente poder brincar Espero que vocês tenham aproveitado Essa gameplay Deu para vocês também Conhecerem Esse jogo Bom Está aqui Disponível na Nintendo Shopping Japonesa Meus amigos Então essa aqui foi a gameplay Uma gameplay Aqui do direto do Japão Para vocês Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado pela atenção De todos E Tchau Tchau